Passageiros que desembarcam no aeroporto de Confins podem solicitar o serviço de motoristas do Uber. A decisão, é claro, desagradou taxistas da capital que organizaram uma carreata nessa manhã contra o aplicativo. Acompanhe comigo. Os taxistas se concentraram em frente à cidade administrativa. Eles saíram pela MG10 rumo ao aeroporto internacional de Confins. O policiamento foi reforçado por lá. O batalhão de choque estava no terminal. Os taxistas, a maioria de Confins, passaram fazendo um buzinaço para chamar a atenção dos passageiros. Algumas pessoas se posicionaram sobre a concorrência entre táxi e Uber. Acho que deveria liberar para todo mundo. Eu acho que o Uber tem de vir mesmo. A concorrência tem de ser livre. Eu acho que tem que ser... os taxistas também tem que baixar os preços e o Uber tem que ser legalizado. Para que fique bom para quem trabalha e para quem usa as duas alternativas. Eu acho que viva o Uber. Depois de passarem pelo aeroporto, os taxistas pararam os veículos na MG10, bem na saída para Belo Horizonte. Os motoristas ocuparam três faixas e uma ficou liberada para os demais veículos. Eles protestam principalmente por causa de um aliminar do dia 21 de setembro, que autoriza os motoristas do aplicativo a buscarem passageiros em Confins ou outra cidade do estado, sem sofrerem qualquer tipo de ação ou represália no trabalho. Eles já atuavam, mesmo sem aliminar, eles já atuavam. Mas agora com essa aliminar desse juiz, que a meu ver não poderia ter essa aliminar, até mesmo pelo Tribunal de Justiça, deu a liberdade que o transporte através desse aplicativo possa estar fazendo aí a ilegalidade. A gente está tentando fazer essa manifestação, às vezes até para regulamentar, que cobre a mesma taxa da gente, que faça eles ficarem igual a gente, porque aí a gente vai bater de frente, a gente vai dar um preço melhor para o passageiro. Pois é, Minas Gerais, aí eu pergunto para vocês o seguinte, esse assunto está estabelecido já há alguns anos, se não um ou dois anos. Gabi, quanto tempo tem o Uber aqui já? Você que de vez em quando usava, vai ser um ano e meio, dois anos, não mais do que isso. E até hoje, nem o prefeito atual, o senhor Márcio Lacerda, nenhum dos outros conseguiram dar uma forma para esse trabalho. Trabalho esse que funciona de maneira espetacular em São Paulo. Eu estive lá, vou dizer de novo, nós estivemos lá, na ocasião fiz o uso do Uber em São Paulo, fiz o uso do táxi do aeroporto até o hotel, depois por uma questão de consulta valores, porque tem um aplicativo que te diz quanto custa, quando você pega o Google Maps lá e te diz, de táxi tanto, de fulano tanto, é óbvio, eu optei pelo mais barato, eu optei pelo mais barato, afinal de contas é o meu dinheiro que está em jogo. São Paulo há dois anos que está aqui em BH, dois anos, dois anos. Até hoje, vocês acreditam que ninguém tratou desse assunto, foi preciso recorrer à justiça, e a justiça, que é um órgão que tem que ficar em última instância para um comentário, em última instância para uma manifestação, foi a primeira a se manifestar, e a única, né? A primeira e a única. Stanley, você é a favor ou você é contra o Uber? Com a palavra os taxistas. Eles não são contra o Uber, não. Pelo que eu tenho visto dos amigos que me carregam aqui, eles não são contra, não. Eles querem é que o Uber sofra, entre aspas, a cobrança de taxas, impostos, iguais eles fazem. Porque aí o valor do Uber vai ter que se adequar à realidade que os taxistas têm, taxistas têm. Mas fica a minha dica. Taxista, se o cara entra num dia como esse dentro do seu carro, por favor, pergunte a ele se ele quer a opção do ar-condicionado. Pergunte a ele. De repente, vale a pena para o senhor colocar uma garrafa de água mineral dentro do carro, porque o cara chegou com pressa. Eu, por exemplo, com pressa, pego, não tenho água para beber, mas de repente você tem para ofertar, custa R$ 2,00. Se você comprar no tacadista, custa um pouco menos. Está na hora do Uber receber a organização que o município já deve fazer. E para isso é fácil, é só dar um Google e buscar a lei de São Paulo, que eu já li, é perfeita. E com isso, cobrar do Uber o que ele tem que pagar. E barra, ou os taxistas aumentarem cada vez mais a sua capacidade de atender bem e melhor. Se for assim, a concorrência fica igual. Do jeito que está, não está igual.